Depois da repercussão negativa de uma publicação sobre Eloísa, esposa de Eduardo Bolsonaro na revista Época, o Conselho Editorial do Grupo Globo emitiu uma nota nesta segunda-feira, dia 16, para reconhecer que o texto foi um erro. Na reportagem em questão, um jornalista da época acompanhou o curso de coaching da esposa de Eduardo Bolsonaro e levou a público os acontecimentos vivenciados ao lado dela. A nota da Globo Como toda atividade humana, o jornalismo não é imune a erros. Os controles existem, são eficientes na maior parte das vezes, mas há casos em que uma sucessão de eventos na cadeia que vai da pauta à publicação de uma reportagem produz um equívoco, lamentou o Grupo Globo, responsável pela revista, e continuou. A época se norteia pelos princípios editoriais do Grupo Globo, de conhecimento dos leitores de suas fontes desde 2011, mas ao decidir publicar a reportagem à revista Error, sentou-lo na interpretação de uma série deles, disse o comunicado. Entre os erros citados pela nota, o Grupo Globo cita o respeito à privacidade das pessoas, seja ela celebridades, artistas, políticos, autoridades religiosas, servidores públicos, encargo de direção, atletas ou líderes empresariais. Aspectos de suas vidas privadas podem ser relevantes para o julgamento de suas vidas públicas e para a definição de suas personalidades e estilos de vida, e por isso merece atenção. Cada caso é um caso, e a decisão a respeito, como sempre, deve ser tomada após a reflexão de preferência que envolva o maior número possível de pessoas, avalia o texto. A nota também afirma que errou ao tomar Heloísa Bolsonaro como pessoa pública ao participar de seu coach online. Heloísa leva, porém, uma vida discreta, não participa de atividades públicas e desempenha sua profissão de acordo com a lei. Não pode, portanto, ser considerada uma figura pública. Você acompanhou aí mais uma reportagem no canal Mundo Online, o seu canal de direita. Obrigado a todos os patriotas que sempre acompanham aí a nossa programação, sempre curte os nossos vídeos, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí para ajudar o canal a crescer mais ainda, tá bom? Abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço a todos e até o próximo vídeo.